E o Vino direito de ressosta, levanta as duas mãos lá pra cima, o direito de jogar as duas mãos lá pra cima, vai levantar a mão. E vem, vai levantar a mão e vem, eu disse vai levantar a mão e vem. Vino, 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 Vino. Soldados do hip hop, quem tá pronto pro combate, quem tá tudo pela arte. Vino, 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 Vino. A história é uma conquista, vai perder, também faz parte. Tudo certo, Vino, 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 Vino. Vino, 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 Vino. Pra todos soldados do hip hop, eu quero estressar o meu plano. Vamos deixar de levar a alimentação, leva em armas que dá com mais danos. Essa que é a parada, meu mano, cê sabe que homem não caga e já fala Memo, quando a gente erra, eles conseguem entender que nós não erra bala Eu tô fazendo valer os meus tiros, eu me retiro quando acho preciso Você consegue entender que nós quer tirar os manos da boca, eu vou ser o dente ciso Eu tô causando as dores, sabe que eu sou aqueles tal dos corredores E por esses bastidores, o show não pode parar que é um circo de horrores Mano, senhoras e senhores, podem me ouvir, mano agora é um show Você consegue, meu mano, que agora eu mostro pra você que eu corro o perigo Lembra que eu disse com a gente, esqueci a alimentação e levamos mais armas Nos alimentaremos do medo deles, só beberemos o sangue dos inimigos Amassar é você de quinta ou de sexta, sábado, domingo, segunda e terça Ó que engraçado, foi me atirar com uma bala, mas cravo seu nome na mesma Pode mudar, ele tem a munição, anti-arrombado Até porque nos deterioramos, mas tudo aqui já está deteriorado É o RDSP, tá mudado, é por isso que tem uma mutação Pra cada pessoa e cada estação, estou preenchido como um vagão Estou indo à luz ou na radial, sem entender porque cê é um poçal E chegou, é a estrada final, eu sou um câncer, lá é o seu terminal Saia da frente, isso é tão hit, como se eu fosse até uma corrente Dentro em sua boca, dentre os dentes, cê é um cavalo, só mostra o da frente Ele falou que arranca o siso, ó que engraçado, como cê pensa Como se eu fosse um DMT, arranquei o seu sisi de quebra Eu sou a consciência, não para com isso, eu não estou na paraíso Esse MC achou que me ganhou, 40 segundos de desperdício 40 segundos, tá tão difícil, acho que esse MC tá no foco Eu sou chefão da fase, sai daqui, feita o slug, melhor cê muda o modo Melhor ele mudar isso, porque é um problema dentro do abaixo Ele não tá vindo, não passou liso, dentro do campo, mano, eu sou crack Cê vai respeitar o pai, pode me escutar no Spotify Esse seu time já tava falido, ganharam dinheiro, chamaram o Depay Me limita de volta, como se estivesse um atirador Sempre te falou que ia me matar, mas o que cê pode fazer é me causador Acabar com a minha carne não é nada, acabei com essa coisa mecânica Até porque sou como uma laranja, minha crescimento é de forma orgânica Eu cravei o meu nome na mesma bala, catirei em você, aí que cê errou Porque na hora que fizeram é o top, cê é pra eles saberem quem te matou Essa é que a fita, negão, cê tá ligado com o moto, cê fica no tubo Você falou que eu tô contando as cartas de salar a carne Cê corre com o cubo, você não consegue me olhar Mano, cê sabe que eu vou quebrar o seu molar Todo seu maxilar, arranco a médula, ócio, o que que fará? Sabe que sou calcanhar, você não protegeu porque cê não foi Aquiles Agora eu cresci que nem um curumim e com a sabedoria pra virar cacete E eu sigo no pique, você consegue entender meu parceiro que eu fiz piquenique Dentro da mente daqueles malucos que tão me ouvindo são ótimo ouvinte Essa aqui é a parada, você consegue entender que a mente é fracassada Você falou pra ouvir no Spotify, é muito melhor que sua zima improvisada Essa aqui é a parada, você tá ligado, mano, que eu vou te dizer Eu que você demora anos escrevendo, eu faço de rima só pra você ver É o quê? Carnaval, Sérgio! É o quê? Tirados em três, dois, um Unânime Quem quer ter, Sérgio Raul? Vai gritar o quê? Sérgio! Vai gritar o quê? Sérgio! Vai gritar o quê? Sérgio! Vem! 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 Você matou as mãos quouto É o Hodge desse clico Lets ve, vem El rêve Vai levantar a mão, vem E a lente coppou Eu disse vai vai levantar a mão Vem, vai levantar a mão Só posso falar que a favela que venceu quando Lily já estiver no même pátalo Quando eu não ver vários M now que nem eu Tendo que se foder CONSOU e Mistah Passar piorya faz pode acontecer no push Panamera, indo pro Panamá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vai, 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 vai 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 Você me pediu pra amassar e eu vou amassar Eu coloco no fame Você falou que é o chefão da fase O console explodiu quando voltou no game Essa que é a parada Você é só um personagem Eu te falo na moral Tem os parceiros que é livre Os parceiros que é dólar Mas o mano lá é real O mano lá é real Mas olha que engraçado Então veja a estatal No mundo onde tudo é virtual Me chama até de New Ou porque sou numeral Saia da minha frente com a sua trouxa Já que cê é um fraco Vai sair com a sua cara roxa Como uma doença não importa Eu sou o 333 E agora cê tá falando que essa porra é nossa A sua vida por um crise Você saiu da matriz Mano, a sua mente brisa Você falou que você é o New Esqueça a sua pílula A rima é tudo o que você precisa Essa que é a fita Você tá ligado Que eu saí pra buscar ouro Mas acaba achando cobre Eles só querem ver a gente Estourando no meio da mídia A gente tá passando No horário pobre Tamo passando em horário nobre Isso parece cobre Nós vale igual o ouro Isso que é engraçado Quando a verdade passa a frente Ao mentiroso Ele acha que isso é papo de duelo Mas quando batalha Salvou a minha vida Salvou a sua Por isso mesmo que não veste a camisa Até porque batalha pode não salvar Mas tenho certeza que o ser dignifica Sim, sei que dignifica Mas essa é uma coisa que eu preciso me expressar Que nem você é a batalha de rima Já salvou a minha vida E várias noites fez eu pensar em me matar Essa que é a parada Você tá ligado meu parceiro Que agora eu falo isso sem que se merecer Eles tão aclamando a gente hoje em dia Porque a gente é bom Mas por agora não sou eu Só pra fuder com você Não, você não vai fuder comigo Pra fuder com a minha mente Tem que rimar o dobro Que me dera se fosse pensar só em suicídio O problema é quando minha mente manda Eu sempre matar os outros Entendeu? Então pode falar Então pode olhar Por isso que é meu fã Esse beat não é me xingando Se personalizando Você é o Billy Billy Gun Essa diferença é entre nós Você pensa que você é monstro Mas seu olhar não intimida Você quer matar todo mundo Que é seu inimigo Eu vou te deixar vivo E você vê o que você fez na vida É muito melhor essa parada Você sabe o meu parceiro Que meu papo é instrutivo Eu sou do Karate Aprendi com Matthew Niago O pior tipo pra pessoa igual você Te deixar permanecer O pior tipo de MC Aquele que acha que a chave parece com uma corrida Então eu sou como o Mr. Miyagi Você errou Vai ficar limpando a minha seca pro resto da vida Porque não pode lutar lá até no dojo Você não sabe Então agora respeita o pai Irmão Você é o tamanduá Eu boi no seu pescoço E hoje essa cobra cai Então é isso Fechou, fechou, fechou Mas só vai de palmas E aí família Fala o barulho que vocês preferiam É louco Daquele jeito Só um passa Jurados em 3 2 1 Unânime Luzi passando Certo família É muito barulho quando vai O aí família